Faz, segura, isso, é sempre assim, faz, já dá pra ver a ponta do seu vasto lateral, isso, vai fazendo, segura, tá doendo Cristal, isso é romântico, fazendo, ampara não, pra ficar top, tem que treinar como as top, segura, tira essa perna, deixa só uma, isso, segura, conta de um a dez, troca de perna, conta de um a dez, isso, as duas, segura, segura, conta de um a trinta, de um a trinta, com uma perna só, faz quinze com uma perna, você consegue, você consegue, isso, conta quinze, você consegue, bora, vai Cristal, você consegue, isso, 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 boa, segura com as duas, conta de um a trinta, pra fechar, eu não tô ouvindo eu não tô ouvindo Obrigada.